Sinto no meu corpo a dor e angustia A lei ao meu redor, a lei que eu não queria Só com violência, só com hipocrisia A lei que não é minha, a lei que eu não queria Meu corpo todo é seu, meu corpo todo é meu Atrás de portas frias, o homem está só O homem se deixou, o homem na prisão O homem no escuro, o futuro da nação O homem no silêncio, o homem na prisão O homem no futuro, o escuro da nação Estado violência, deixe-me viver Estado violência, deixe-me em paz Estado violência, deixe-me sentir Estado violência, deixe-me viver